Eu vivo sozinha Mas eu cuido de mim Meu gênio é difícil Mas no fundo não sou ruim Cantando bem alto Disfarço a minha timidez Eu quero cantar Aquela melodia inacabada Proibida Eu gosto da vida Assim como ela é Às vezes eu sinto Como toda mulher Cantando bem alto Espanto Os males e os amores Que me matam Eu quero chegar Lá do outro lado Do infinito Do infinito Às vezes eu sinto Como toda mulher Cantando Bem alto Espanto Os males e os amores Que me matam Eu quero chegar Lá do outro lado Do infinito Do infinito Do infinito Do infinito Do infinito Que me matam